Eu não morro tapando crystal, então velho, eu preciso só pegar o ender dragon, fazer com que ele venha na minha direção e acertar um hit nele Ali ele tá descendo, é agora galera, eu vou matar o ender dragon com hit só, com os cristais, vai, vamos, 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 vem cá ender dragon Galera, galera, eu não sei o que aconteceu pessoal, só que eu acordei aqui de manhã e olha só o que tem na minha vila de novo pessoal Um baú do minecraft, vocês sabem muito bem que quando tem um baú aqui do minecraft na vila é porque aconteceu alguma coisa O que será que tem dentro desse baú, deixa eu abrir, faça, ué como assim, dois olhos de ender, um bloco de esmeralda, dois blocos de diamante, uma nether star, duas obsidians e um totem Não, pera aí, vamos fazer esse crafting aqui pessoal, pera aí, vamos pegar então uma madeirinha aqui, só pra gente fazer uma crafting table E bora fazer esse crafting porque eu tô muito curioso pra saber o que é E se você tá curioso pessoal, não esquece de deixar o seu like, beleza, clica no botão de gostei aí embaixo, que vai ajudar demais o rimarão E também clica aí no botão inscrever-se, que vai ajudar também a gente a chegar a meta de 320 mil inscritos, beleza Divulga o canal aí pro amigo seu e também comente aí rimar três vezes pra você ver a mágica desse canal acontecer, não é villager? Só lembrando também galera que todos os servidores que a gente usa em parceria com a MC Pro Hosting Se você quer ter um servidor de minecraft muito bom, acesse aí o primeiro link da descrição, só clicar Beleza pessoal, vamos então pegar uma madeira aqui ó, quatro madeiras, colocar todas aqui um do lado da outra E fazer aqui nossa crafting table Fazer nossa crafting table, vamos pegar aqui todos aqui em linha certinho, só pra eu não me confundir depois né Tá, é assim, beleza Aí duas obsidians Tá, pegamos aqui bonitinho galera, como tem que ser feito Vamos só ver se vai dar certo né A Kinderstar, a Obsidian e o Totem Punch of Saitama? Eita Não, peraí Esse cara é louco hein Galera, olha o que eu virei Eu virei o Himama Oh, o Saitama, falei errado, perdo Himama não, Himama é meio estranho né Himamãe, o cara tá louco né Galera, então hoje a gente vai jogar Minecraft Mas nós somos o homem mais poderoso do mundo Depois do Naruto Saitama, farpei mesmo Beleza pessoal, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte A gente ganhou esse soco Essa luva aqui do Saitama E ela tem simplesmente Eu nem sei que número é esse É um bilhão de dano, eu não sei É zero, eu acho que é um bilhão Dez milhões, dez bilhões, não sei Um desses dois, o número eu sei que é Bom galera, tem o nosso objetivo hoje de jogar Minecraft Mas somos o Saitama né Primeiramente deixa eu pegar comida Porque heróis comem, não é mesmo Nossa, olha isso Olha a velocidade A velocidade que eu quebro as coisas Eu tô maluco, deixa eu ver a madeira Caraca mano, olha isso aqui Deixa eu ver a pedra Não, a pedra não é tão forte não Caramba, que doideira Não, você tá maluco Mano, o bom do seu Saitama É que a gente além de forte Mineira rápido E tá tipo protegido a qualquer coisa né Vou pegar todos esses pães aqui já mano Pra gente ficar bem Bem tranquilo né velho Em relação a comida Porque velho, como eu falei Heróis comem Heróis sempre comem Tá ali no seu crafting table, não é verdade Eu sento aqui vários pães galera pra gente Eu não sei começar a jornada Mas eu já quero testar o meu dano Nos mobs galera Deixa eu ver mano Tem um mob por aqui ó Tem um cavalo Cavalo, cavalo Meu Deus Eu dou fire ainda Ô, que isso Ué Do nada Ué Não, não, não Isso aqui tá fora de controle Olha o tanto de efeito que eu ganhei Por matar um cara Meu Deus Herói É muito efeito Eu não sei dizer pra vocês O quão forte eu tô galera Isso daqui é loucura Mano Não sei dizer galera Mas eu tô muito forte E eu vi que eu tô até com o negócio do golfinho Pra nadar velho Ó, quebrei aqui Tá bom Bom galera Já que a gente é muito forte Bora aproveitar isso né Vamos testar aqui em vários mobs de cavalo Ó, não tem como Será que tem um mob que resista Ao poder do Saitama velho Ah, a gente pode pegar aqui As carnes cozidas já Eu nem precisava ter pego aqueles pães velho Caramba Beleza pessoal Vamos lá então ó Vamos então fazer continuar aqui Eu vi que eu não consigo minerar né É uma coisa que eu percebi que eu não consigo Mas eu pulo muito alto velho Caramba Eu achei que Será que dropa? Não, não dropa Seria muito louco se o Saitama Conseguisse minerar né mano Isso seria muito louco Bom pessoal Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte Pra eu testar esse poder Eu preciso de mobs Então eu vou esperar ficar a noite Pra gente poder testar isso aqui muito bem Galera Já tá de noite aqui no Minecraft Mais uma coisa que eu percebi Eu tenho Night Vision Então tipo Não fica de noite pra mim velho Eu sou muito poderoso Eu sou o Saitama Eu só não tô entendendo Por que os mobs não tão nascendo né velho Fora isso tá de boa Ali esqueleto Boa Agora sim ó E aí meu querido Querido Nossa Saitama Ao seu dispor Não explode em mim Creeper Explode em mim Danada É Creepão Você é besta hein fi Nossa mano A gente tipo Olha contra tudo e contra todos velho Contra tudo e contra todos Vem cá Esse é louco Ai é Falou Galera chamei essa horda aqui de mobs Para me atacar Não não Sai daqui Você estraga meu exército E agora vou derrotá-los Igual a minha vida Pessoal Vamos lá ó Boa Eu lutei Tá vendo É uma batalha que não tem cabimento Pessoal O cara voou velho Peraí que eu quero subir aqui no cavalo Isso aí tá bem louco hein Eu já sei pra onde eu vou galera Me aguardem Ahá Cheguei Na casa dos vilões Cadê o povo Cadê o povo Eu tenho Night Vision meus queridos Podem fazer o que vocês quiserem Porque eu vou limpar Essa mansão aqui Vocês entenderam Não vai ter pillager Não vai ter zumbi Não vai ter nada Ninguém vai morar aqui Só eu Eu vou morar nessa mansão Ó Nada pra lá Tá bom Pra cá Tudo limpo né Beleza Deixa eu ver A gente passa Ah tranquilo Deixa eu ver Essa sala aqui Opa Quase deixei você passar meu querido Quase né Primeiro andar limpo galera Vamos pro segundo Que foi um Dois Esqueletão né velho Esses esqueletos aqui Acho que sabem alguma coisa Tá boa Pra cá Não tem nada Tem mais esqueletos aqui Aqui ó E tem mais desses Ah Tem o O Evoker lá Fih Ah Vem cá Não corre não fi Ele dropou aqui o Tottenham Fandai Vou deixar aqui Agora que eu fico imortal Mano se eu morrer Eu ainda renasço velho Isso aqui é roubado demais Pera aí Deixa eu ver aqui esqueletão Boa Bora Deixa eu ver galera Tem mais pra cá Ó Mais aqui pillager Beleza Nossa mano Essa mansão sempre é grande né velho Eu sempre esqueço O tamanho dela Cripão Não Aí boa Eu voltei pra escada eu acho né Tá Deixa eu ver pra esse lado aqui agora Se tem mobs aqui Eu já fiz a limpa totalmente ó Dois Top Cadê Aqui não tem nada Aqui não tem nada Gatinho É eu acho que eu fiz a limpa hein guys Fiz a limpa aqui na mansão Tudo bonitinho Agora sim Tudo limpo E galera É óbvio que agora a gente só tem que fazer um teste final Que é Tentar Derrotar O Ender Dragon Com um Soco Será que a gente consegue Nossa Ele ia ser muito louco Então Bora lá pro Ney Opa E aí fi Bom Vamos lá Estamos de volta Aqui em The End World E agora é o seguinte Mano É um hit Nesse Ender Dragon Eu quero ver também Se eu morro ali pro Zend Crystal Será que eu morro Eu tenho essa Essa proeza né Porque morrer Pra mim é uma coisa que eu não sei como é Tá ligado Então ó Deixa eu quebrar daqui Aí boa Consegui ver velho Mas galera O objetivo É tentar acertar O Ender Dragon Com um hit só Será que a gente consegue Ó tem algumas madeiras Aqui ainda mano Pra tentar acertar ele Eu preciso só acertar Um hit No Ender Dragon Galera Um hit velho Eu não morro Tapando Crystal Então velho Eu preciso só Pegar o Ender Dragon Pra fazer com que ele venha Na minha direção E acertar um hit nele Ali ele tá descendo É agora galera Eu vou matar o Ender Dragon Com um hit só Com os cristais Vai Vamos 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 Vem cá Ender Dragon Nossa Caramba A gente realmente Matou ele com um hit Não tô acreditando Os cristais estão vivos ainda Meu Deus A gente é muito Essa foi a mais rápida Que eu já vi Meu Deus Pessoal Então a gente conseguiu Matar o Ender Dragon Com um hit só Mano Que loucura Pessoal Mas galera Basicamente isso Se você gostou do vídeo Aqui do Himaru Saitama Deixe seu like Se inscreva no canal Então é isso Falou É nóis E tchau 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 Tchau